Os torcedores já começam os preparativos e a enfeitar as ruas em todo o país, né? Mas a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, faz um alerta importante à população. O gerente de saúde e segurança do trabalho da CEMIG, João José Magalhães, ele vai contar pra gente nesse vídeo. Põe ele pra falar, Jairão. Com a Copa do Mundo, todos nós queremos enfeitar as nossas casas, nossas ruas de verde e amarelo pra comemorar que venha o EXA. Mas são necessários alguns cuidados muito importantes. O primeiro deles é nunca, nunca se deve usar as estruturas da CEMIG pra qualquer tipo de enfeite. Colocar faixas, banderolas, porque isso não é autorizado nem pela ANEEL e nenhuma concessionária pode permitir que seja instalado adereços. E por que isso não é possível? As pessoas podem sofrer um choque elétrico, podem sofrer uma queda também, tendo acidentes graves, seja por queimaduras, pelo choque elétrico, até mesmo pela queda. E esses cuidados também valem pros pontaletes, são aqueles postes que recebem a fiação da rede da CEMIG e chegam na casa das pessoas. Ali também existe o risco de choque elétrico, risco de queda também. E quando forem colocar bandeiras nas casas, normalmente com aqueles mastros maiores, a preocupação que tem que ter é que se o mastro da bandeira, se ele projetar a uma distância menor do que um metro e meio da rede da CEMIG, ele não pode ser instalado. Porque se ele cair, ele pode causar uma interrupção de energia elétrica, se ele ficar pendurado na rede da CEMIG e a pessoa tentar atirar, ela pode sofrer um choque elétrico também. E aí é fatal, né? E aí é fatal, a gente já viu casos assim.